Cruz de banha costa Desplanta em quicareca Servo a noite e dia pra manxi Tudo sorriba a mim Cruz de banha costa Desplanta em quicareca Servo a noite e dia pra manxi Tudo sorriba a mim Deus que manda força Pra traurinha encontro Mosa a mim que por si não Denga capririperipo Nunca perdeu não Uns livraripo Nunca perdiu não Nunca perdeu, não, nunca perdeu, não Livrar e pôd Livrar e pôd Deus, que mandam força Quatro a ordem a conto Mosa, nunca por si, não Nenca, capri, ri, peri, pôd Não, nunca perdeu, não 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 Nun livrar e pôd Nun livrar e pôd Nun livrar e pôd Livre de voo Livre de voo Livre de voo Livre de voo